Fala pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago de Barney, você está no Filodoxia para a crítica de Operação Red Sparrow. Bora lá! E você já sabe, já vou pedindo, marreta aquele like cabuloso, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e bora começar! Vamos começar aí com a ficha técnica. Operação Red Sparrow, ou só Red Sparrow, é dirigido por Francis Lawrence. Eu nem sei se ele é irmão da Jennifer Lawrence ou algum parente, eu até pensei isso na hora. Não deve ser não. Mas... Eles já trabalharam juntos na trilogia Jogos Vorazes. E aqui, em Red Sparrow, a dobradinha. Jennifer e Francis Lawrence se repete mais uma vez. Ah, ele também dirigiu Eu Sou a Lenda com Will Smith, mas aqui, já adianto logo, ele tem um dos seus trabalhos mais consistentes. O filme é inspirado no livro de 2013, de Jason Matthews, e me parece que o roteiro está bem adaptado e tenta dar conta da plenitude da obra de Jason Matthews, no caso, Red Sparrow. Enredo. O filme conta aí a história de Dominika Igorová. Nossa, que russo bonito, Iribarney. Pois é, obrigado. O filme acompanha a história de Dominika Igorová, bailarina do Bolshoi, que após um incidente com a sua função de bailarina, e ela se vê presa a uma única chance oferecida por seu tio. A chance de se tornar uma Red Sparrow, uma espiã russa, que usa da sedução, do poder de persuasão, para conseguir informações de alta inteligência para a nação russa. Vamos aí analisar a direção de Francis Lawrence. Ela é bastante proforma, ela é eficiente, nada grande e eloquente, e consegue contar a história com um ritmo que alguns podem achar mais vagaroso. Mas isso não é uma questão só de direção, é uma questão também de roteiro. Tem uma coisa, assim, que eu gostei muito do filme, que é a questão da violência, que é a questão gráfica. Ela é muito, muito bem feita, junto com a edição, com a mixagem de som. Você sente a dor do golpe, o osso quebrando? Isso é muito bem feito no filme, não só a violência física, como a violência psicológica. O filme o tempo inteiro nos incomoda, nos causa estranhamento, certa ânsia, certa angústia. Então, se você se incomoda um pouco, eu recomendo que você tenha certa parcimônia com o filme. Eu gostei bastante, sobretudo como o diretor mostra e não mostra a violência. E para não mostrar a violência, ele usa muito de cortes bem precisos, além, é claro, de uma boa edição, uma boa mixagem de som, que dá toda a violência que o golpe ou que a ação precisa. O roteiro do filme, me parece que ele tenta dar conta do máximo de conteúdo possível do livro que origina o filme. Isso criou alguns problemas, porque em alguns momentos a história fica um pouco corrida ou picotada demais. Mas a parte positiva do roteiro é que ele é muito mais intrincado, ele é muito mais denso com relação à trama de espionagem do que eu esperava. Uma outra questão do roteiro que me causou espanto, que me causou estranheza, é de eu não ter conseguido me situar temporalmente direito. Não, você é burro, cara, que loucura. Eu não sabia se o filme estava na década de 80, 90, ali no auge da Guerra Fria, ou se estava nos tempos atuais. Aí depois uma personagem fala o tempo em que se passa, e aí fica tudo mais claro. Mas o filme, talvez, propositalmente, deixa isso meio dúbio. Uma coisa bacana do roteiro, que eu senti falta um pouco, e eu acho que eu gostaria de ter visto mais, é a sequência de treinamento da Jennifer Lawrence. Essa sequência de treinamento, tanto psicológico quanto físico, com o excelente trabalho da treinadora, da tutora, vivida pela Charlotte Rampling. Nossa, rapaz, que sequência boa, que coisa gostosa de assistir. Dura cerca de, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, e eu queria ter visto mais da sequência de treinamento. Infelizmente, durou pouco, porque a trama priorizou outras questões, e, eventualmente, até precisava avançar, e não ficar só ali. Mas eu adorei, e queria ter visto mais. Elenco. Olha, o elenco aqui, ele é funcional, ele é operacional, e não tem nada, assim, que se destaque com grandes atuações. Então, eu vou começar aí pelo personagem que aparece só um pouquinho, que é o personagem da treinadora, da tutora da Jennifer Lawrence, e de toda a equipe de Red Sparrow, que não tem só mulheres, tem homens também. Como o trabalho da Charlotte Rampling é bom, ela passa toda a austeridade, todo o controle, toda a firmeza. Como eu gostei de ver essa mulher dominadora, concisa, direta, como o personagem é gostoso, mesmo sendo... Filho da puta! Eu gostei de vê-la em cena e como ela conduziu com primazia toda a sequência de tortura psicológica e física que envolve o treinamento da Jennifer Lawrence para se tornar, de fato, uma Red Sparrow. Outro ator que eu gostaria de destacar é o Vladimir Putin. I'm sexy and I know it. Não. Cara, como ele é igual ao Vladimir Putin. Eu acho que eu não vou conseguir falar o nome dele, não, cara. Eu acho que é isso. Não sei, tem muita consoante, algumas vogais. Vou colocar escrito aqui porque, rapaz, que nomezinho difícil. Mas que atuação boa. Ele faz o tio da Jennifer Lawrence, que trabalha para o serviço secreto russo e que a recruta meio que de modo coercitivo. E há todo um jogo, uma trama meio que incestuosa, digamos assim, entre eles. Toda uma tensão que faz parte de todo o filme. E a atuação dele, em contraponto à atuação da Jennifer Lawrence, faz crescer ainda mais essa tensão que o roteiro coloca. E, por fim, claro, Jennifer Lawrence. Como é gratificante ver uma atriz bonita, como é o caso da Margot Robbie em Eutônia e agora Jennifer Lawrence em Red Sparrow, como é bacana vê-las mostrando mais do que apenas a questão corporal. Ela parece nua, ela luta, mas a atuação se sobressai a tudo isso. Ela passa toda uma dualidade própria dos espiões, que é bastante convincente e você, às vezes, até fica em dúvida do que ela está sentindo. Tamanha manipulação que a personagem exerce em tela. Você não sabe qual o jogo que ela está fazendo. Isso graças a um belo trabalho de interpretação da Jennifer Lawrence. É uma atriz que está amadurecendo muito bem. Que atriz boa! Como ela tem um futuro brilhante aí pela frente. Parabéns, querida. Muito bom o seu trabalho. Operação Red Sparrow é uma grata surpresa. É um roteiro mais denso do que eu esperava, com mais reviravoltas do que eu esperava e violência do que eu estava aguardando. É um filme muito mais maduro, por exemplo, e com uma outra proposta do que Atomic Blonde. Ele tem um ritmo próprio, que pode parecer um pouco mais arrastado. A história tem algumas barrigas. As atuações não são nada excepcionais, mas funcionam dentro da trama. E o roteiro, eventualmente, dá algumas voltas que esticam um pouco o filme. Então, por isso tudo, a minha nota para Red Sparrow é nota 8. Nota 8. É um filmaço, vale a pena assistir, mas se você tem problema com violência gráfica, psicológica, e se incomoda com isso, de repente, seja bom você evitar. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, beleza? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho